Olá galera, e olé pra você, sejam bem-vindos, o zumbi vai se tacar, ai, ele se tacou galera, mas antes dele cair no chão, ele beijou o muro, e se tacou ali de novo, o zumbi está doidão, chapadão, tá né, sejam bem-vindos mais uma vez galera, sou o Geek Shooter, vou jogar a série de desafios do Bozak, no pesadelo, galera, os desafios do Bozak, na DLC, a horda de Bozak, são jogados em um mapa fechado, e os desafios do Bozak, que vão jogá-los, a partir desse primeiro, são jogados nesse mapa, aberto, que é o mapa, cidade velha, Galera, todos os desafios do Bozak, nesse mapa, são chamados de cartazes, e todos eles, ficam espalhados pelo mapa, o primeiro desafio do Bozak, que vou jogá-lo, é de parkour, ele fica aqui perto, bora lá, Tô escutando ali o sobrevivente, o estil, atacando um zumbi, ó, e está sendo atacado também, e aqui está galera, o primeiro desafio do Bozak, que eu irei jogá-lo, que é esse cartaz, agora vou mostrar no mapa, a localização dele, ele fica bem aqui, como vocês podem ver e ler na tela galera, desafio, cartazes, foi o que eu falei antes, lembrando galera, que tem vários desafios nesse mapa, sendo que, somente os que estão escritos cartazes, que fazem parte, dos desafios do Bozak, os que vem com, vem escrito com um nome específico, que nem esse aqui ó, Febre do Distrito Azul, não são desafios do Bozak, beleza? Antes de eu interagir galera, vou explicar a vocês, sobre duas curiosidades, pra lá de estranhas, a primeira é a dublagem, do personagem Bozak, Na DLC, a Horda de Bozak, a dublagem é uma, e aqui nesse mapa, Cidade Velha, a dublagem, desse mesmo personagem, é outra, ou seja, dois dubladores, dublaram o mesmo personagem, e a segunda curiosidade galera, é no nome, desse mesmo personagem Bozak, na pronúncia do nome dele, Na DLC, a Horda de Bozak, o personagem Bozak, ele pronuncia justamente dessa forma que eu estou falando, Bozak, E eu costumei falar dessa forma, por eu ter jogado, muitas vezes, na DLC, E aqui no mapa, Cidade Velha galera, esse mesmo personagem Bozak, A pronúncia que ele fala, é, Bozak, quase não saiu, minha voz está rouca, E ainda tem a terceira pronúncia galera, diferente, que é do Crane, ele fala, Bozak, Agora galera, eu vou interagir aqui com o desafio, e irá rolar, o primeiro diálogo, entre, o Crane, e o Bozak, E aí vocês irão ouvir, a, a pronúncia né, a primeira não, a segunda pronúncia, porque quem já, quem tem, e já jogou, a DLC, a Horda de Bozak, Já deve conhecer, lá, a voz, da dublagem, do personagem, e aqui vocês irão ouvir, Falou só, a voz dele, como também, essa, segunda pronúncia, dá pra você, não cair, bagaça, Vocês não vão matar não, praga, vocês estão me atrapalhando, suas porras, Toma, Herou, herou de novo, Venha pra cá, Estão fazendo, vou prolongar, mais um vídeo, suas pragas, do inferno, Podem bater, vocês não vão matar, ô desgraças, Não vale matar não, toma, Vai pro inferno, praga, Essas pragas, só pra poder prolongar mais ainda o vídeo, Gui, chuder, boladão, Então, galera, eu vou interagir aqui, com o primeiro desafio, Com esse cartaz aqui, ó, o primeiro desafio do Bozak, Irá rolar o primeiro, Diálogo, entre o Crane, E o Bozak, e aí vocês irão ouvir, Não só, A voz da dublagem, Dele, que é diferente, Da DLC, a Horda de Bozak, Como também vocês irão ouvir, A pronúncia, Que é diferente, Do próprio nome dele, Bora ouvir, Troy, encontrei um cartaz promovendo um tipo de desafio, Já ouviu falar disso? Troy, tá me ouvindo? A Troy não está disponível, meu amigo, Mas posso te explicar o desafio com prazer, Eu sou o Bozak, E meus desafios estão por toda a cidade, Leia as descrições e faça o que está escrito, No fim, você será recompensado, Você tem tempo demais sobrando, Eu tenho os meus motivos, E você tem os seus, Para aceitar os desafios, não? Agora que acabou o diálogo, Galera, O diálogo, Minha voz de novo quase não saiu, Vocês ouviram, Que ele falou, né, A pronúncia, Além da voz, Da dublagem, Está diferente, Vocês também ouviram, O jeito que ele pronunciou, E agora eu vou interagir de novo, Ler mensagem, Irá, É, E vocês irão, Galera, Ouvir, Dessa vez, O Quenny, Falando, né, Pro Luciano, Bozak, Ouçam, O Zé que mandou, Mostre-me como se escala, Escale até o topo da torre, Vamos lá, Você está exagerando, Agora eu vou interagir de novo, E irá aparecer, Uma janela, No meio da minha tela, Que é, Com a regra, Que vocês irão saber qual é, Ok, Vamos escalar, Cartazes, Objetivo, Escale a torre, No tempo indicado, Eu falei, Regra, No singular, Mas está escrito, Regras, No plural, Mas vocês podem ver, Que só tem uma regra só, Usar o gancho, Não é permitido, Se o gancho for usado, Galera, Durante, Esse desafio, Do Bozak, Ele será cancelado na hora, Dificuldade, Médio, Recompensa, 3 mil pontos, De XP, Que irão para a árvore, De habilidade, Agilidade, E agora eu vou aceitar, E, Bora lá, É só correr, Sem parar, Galera, Vou fazer o caminho, Que é mais rápido, É só vocês fazerem, Esse mesmo caminho, Só passar por aqui, Por dentro, Subir aqui, Eu tenho, Enterei galera, Aquilo era no topo, Daqui a torre, Mas não tem como, Escalar, Aquela torre, É uma pegadinha, Tem que escalar, Essa torre aqui, E tem que usar, Essa habilidade que eu usei, De correr, Pela parede, Sem essa habilidade, Não tem como, Fazer esse desafio, Ah, Usei de novo, A mesma habilidade, De novo, Outro sobrevivente, Hostil, Sendo atacado, Aí, Só chegar aqui galera, Já tem essa grade aqui, Quebrada, Corre, E pular bem na beirada, Se ele agarrasse, De primeira, Você venceu, Os macacos, Te assistem com admiração, É assim que você, Está me vendo, Vocês viram galera, Eu venci, No zero, Não agarrou de primeira, Agarrou, Na segunda tentativa, Eu tenho um negócio, Para você, Tem mesmo, Vamos para a galera, Deixa eu dar uma olhada, Se tem alguma, Arma de nível laranja, Tem, Mas é um rifle militar, Avançado, Que tem, Menos dano, No rifle, Do que eu estou usando, Esse rifle, É bem inferior, Comprar só, Os itens, Decafitação, Galera, Esse foi o vídeo, Do primeiro desafio, Do Bozak, Que eu joguei, Vou encerrar agora, E voltarei, No próximo desafio, Do Bozak, Até lá,